Vamos dar agora espaço para a rubrica matemática ao seu encontro. O tema para a rubrica de hoje é um tema especial. Vamos falar da apresentação de um livro que acontece também amanhã. A professora Ricardo Teixeira seja bem-vinda ao Açores hoje para nos falar então deste livro. Que livro é este e porquê é tão importante trazê-lo como tema para o nosso espaço? Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, hoje vamos falar do lançamento do livro Investigar a Educação Matemática, Diálogos e Conjunções numa Perspectiva Interdisciplinar. Foi um trabalho que decorreu durante cerca de três anos que envolveu imensos autores. A obra é constituída pelo contributo de vários autores e eu achei que era interessante trazer aqui à nossa rubrica. Até porque é oportuno, uma vez que o lançamento será amanhã. Nós contamos com o contributo de autores de várias áreas, não só da matemática, mas também da informática, da estatística, da astronomia, da psicologia, das ciências da educação. E aí foi nossa intenção abordar essa interdisciplinaridade, mas também a articulação entre os vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. O livro contou com a minha coordenação, mas também da colega Margarida Raposo Dias, que nos está a ver lá em casa. Um beijinho à Margarida. E da colega Ana Paula Garrão, que está cá conosco. Muito bem, que está hoje aqui em estúdio, é quem eu vou dar também as boas-vindas. Seja bem-vinda, professora. Vamos nós falar também um bocadinho deste lançamento. Em como perguntar-lhe, então, mais por nós sobre o lançamento deste livro para amanhã? Para amanhã. Pois o lançamento do livro será amanhã, terça-feira, dia 9 de junho, pelas 18 horas no Afinque Atrevei, da Universidade dos Açores. Estão todos convidados a estar presentes, a apresentação do livro vai ser feita por duas colegas nossas, a professora Isabel Marques Ribeiro, que é do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores, e a professora Susana Mira Leal, do Departamento de Ciências da Educação. Tivemos o cuidado de escolher duas colegas de áreas distintas, no caso da Isabel da Matemática e da Susana das Ciências da Educação, uma vez, como o meu colega Ricardo já disse, um dos focos do livro é a interdisciplinaridade. São duas pessoas com trabalho reconhecido na área, pelo que amanhã vamos ter o prazer de as ter a apresentar com a nossa obra. Muito bem. Como é que surgiu a ideia que conduziu, então, à publicação deste livro, professora? Pois, por volta de 2012, eu, juntamente com o meu colega Ricardo e com a colega Margarida Raposo Dias, que o Ricardo já referiu, organizámos no Departamento de Matemática da Universidade dos Açores um ciclo de seminários inserido no Mestrado em Matemática para professores, que, na altura, o Departamento de Matemática oferecia. Portanto, foram preferidos dez seminários, em que foram convidados colegas de vários departamentos e de várias áreas, e no final do seminário surgiu a ideia de, por que não, publicar um livro com estas ideias que foram aqui fruto deste seminário. E assim foi. Convidámos mais alguns colegas que se juntaram e surgiu a obra que aqui agora apresentamos. Portanto, os autores são de diferentes áreas, diferentes instituições. Como é que tudo isto funciona? Sim, sim. Nós temos, desde colegas do Departamento de Matemática, Departamento de Ciências da Educação e Ciências Agrárias da Universidade dos Açores. Temos colegas que lecionam no ensino básico, nomeadamente no Clécio de Castanheiro, na Escola das Laranjeiras, e depois colegas de outras faculdades, desde a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, do Núcleo da Descalculia, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, da Secção Autónoma de História e Filosofia de Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e do Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações. De forma que estas origens estão diferentes, influenciaram depois aquilo que está neste livro, aquilo que é o resultado apresentado neste livro. Sim, sim. Pois, como disse, já na altura, há quando da concepção da ideia de termos os seminários, tínhamos sempre, quando convidámos as pessoas para os seminários em 2012, tivemos a preocupação de que a matemática fosse envolvida como um fio de condutor ao longo de todos os nossos níveis de ensino, desde o primeiro ciclo ao ensino básico e secundário, etc. E também, nesse fio condutor, estabelecer sempre conexões da matemática com outras áreas disciplinares. Essa é a razão pela qual, já agora, posso frisar que a nossa obra se encontra organizada em duas partes. A primeira parte intitula-se Cruzar fronteiras, a investigação e a educação matemática e as conexões com outras áreas. E a segunda parte, trilhar percursos, temas de matemática do pré-escolar ao ensino secundário. Falávamos há pouco, Nelson, em relação aos apoios à cultura para a realização, a organização e a apresentação deste vosso livro. Contaram com algum apoio? Sim, sim. Tivemos o apoio da Secretaria Regional da Ciência do Mar, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, do Programa de Incentivo às Publicações Científicas, e também através da Secretaria Regional de Educação e Cultura, que vai adquirir 50 exemplares da nossa obra, através da Direção Regional da Cultura. Para terminar, professora, está satisfeita com este livro que amanhã vão apresentar? Sim, estou muito satisfeita, acho que sim. Estamos muito satisfeitos, acho que a capa está bonita, estamos todos ansiosos. E orgulhosos também do trabalho que vão apresentar. Professor Ricardo, vamos nós agora falar sobre a composição deste livro. Eu sei que ele é composto por 16 capítulos, e sei que o professor Ricardo nos vai fazer hoje, aqui em primeira mão, uma apresentação destes capítulos. É verdade, vai ser em primeira mão. Antes de mais, uma saudação aos nossos autores, porque estão todos a nos ver, ou aqui na região autónoma dos Açores, ou no continente, porque eu fiz questão de indicar... Ah, mandou mensagem muito bem! ... os canais do Cabo, não é? Porque nós já estamos no Cabo, exatamente. Exatamente, já está, é possível assistirem direto ao programa, em todo o país. E, portanto, um cumprimento especial a todos eles, também à Isabel Marques Ribeiro, que fez o prefácio do livro. Sim, eu queria dar uma ideia geral de cada capítulo, para as pessoas lá em casa também terem uma ideia do que é que se trata. Muito bem, vamos então mostrar-se a capa, talvez, para que as pessoas possam perceber que livro é este, ver o aspecto geral dele, e também a falar sobre o prefácio. Pois, aqui nós temos a capa, temos um agradecimento a fazer à Sandra Fagundo, da Nova Gráfica, por todo o empenho, quer na capa, quer na concepção de toda a gráfica de todo o livro. O prefácio, como disse, é da colega Isabel Marques Ribeiro, nossa colega que temos em muita consideração, já se encontra aposentada, mas continua, sem dúvida, o seu trabalho a marcar presença no nosso dia-a-dia. O primeiro capítulo, Integração Curricular e Interdisciplinaridade, da colega Raquel Liniz, procura despertar para a reflexão sobre o trabalho sério e aprofundado, subjacente à prática da interdisciplinaridade. Vamos aí do lado direito, uns livros e umas escadas, portanto, cada livro representa uma área de saber, e a ideia é de estabelecer conexões, as tais pontes, entre as várias áreas, e no proveito que isso pode trazer para os nossos alunos. O capítulo 2, Papel da Matemática na Integração Curricular, de Margarida Serpa e Marie-Stefanie Cabral, clarifica o campo de integração curricular e as conexões que a matemática pode estabelecer com outras áreas do currículo. Há um estudo empírico apresentado neste capítulo, e nesse estudo permite concluir que, na formação inicial de professores, não é fácil explorar situações de integração curricular relacionadas com as vivências das crianças, e que a melhor forma é recorrer aos projetos, à resolução de problemas, e a construções diversas, portanto, questões mais práticas, que possam envolver os alunos nessas descobertas. No capítulo 3, de Maria João Carreiro, A Produção de Educação nos Açores, pretende-se apresentar, portanto, um estudo que visa perceber melhor a relação entre os recursos e a produção do sistema educativo açoriano, com base no desempenho de alunos na disciplina de matemática do 9º ano. Dos resultados obtidos, esses resultados apontam para a existência de uma relação direta entre o rendimento familiar e o desempenho educativo dos filhos, e há também uma forte associação entre a atitude do aluno em relação à matemática e o seu desempenho nessa disciplina. A tal motivação, que eu referi já aqui várias vezes no programa, que é importante motivar os nossos alunos, porque se eles não estiverem motivados, obviamente, também não estão dispostos a fazer o esforço necessário para ultrapassar essas dificuldades. No capítulo seguinte, esse capítulo da Lília Marcelino é dedicado à descalculia. Raramente se fala em descalculia. Fala-se muito em dislexia, não é? Mas descalculia ninguém conhece, ou quase ninguém conhece. Mas é uma realidade. É uma dificuldade específica na aprendizagem da matemática, que não tem a ver com causas ambientais nem com a inteligência. Está relacionada com anomalias estruturais e funcionais do cérebro e condiciona muito o tipo de tarefas de natureza matemática. E há que fazer intervenção precoce, porque se fizermos intervenção precoce, conseguimos contornar esse aspecto. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar de descalculia. É um aspecto muito interessante. Provavelmente vamos ter a Lília cá em setembro, no âmbito de um projeto, e depois, se calhar, até pode ser nossa convidada. Fica em ter a nossa nota. No próximo capítulo, de João Miguel Ferreira, o nosso colega das Ciências Agrárias da Terceira, que é da área da Astronomia, e o colega Carlos Martins, da Universidade do Porto. O capítulo intitula-se Numeracia Astronomia. E a verdade é que a Astronomia não só requer conhecimentos avançados na matemática, mas também ela própria impulsiona avanços na matemática. Neste capítulo é apresentado um diagnóstico da literacia em Astronomia e são sugeridos alguns caminhos para ensinar matemática através da Astronomia, o que também é um tema muito apelativo. No próximo capítulo, o próximo capítulo não deixa de ser menos pertinente. Eu vou dizer isso todos, basicamente, são todos pertinentes. Esse capítulo, da colega Isaura Ribeiro, Sítios Web Educativos, retrata uma realidade. A verdade é que temos muito material na web, disponível hoje em dia. Sítios educativos, que ampliam os espaços de interação, favorecem a partilha de informação, contribuem para a construção colaborativa de conhecimento. Contudo, a popularidade da internet não significa necessariamente a satisfação dos utilizadores, nomeadamente no âmbito da qualidade desses espaços. Neste contexto, é necessário garantir a sua qualidade de utilização e, quando mais cedo forem detectados os problemas, menores serão quer o esforço, quer o custo da sua resolução. Portanto, é um tema também bastante pertinente. O próximo tema, também da área da informática, mas que se insere no quadro da matemática recreativa, intitula-se de quem é o peixe da lógica à programação, de Elisabeth Freire, partindo de noções de lógica da primeira ordem, faz-se um percurso necessário à obtenção de um programa em lógica na programação na linguagem para o log e apresenta-se vários exemplos. Um deles é a proposta de um programa para resolver um problema interessante, clássico, proposto por Einstein. Um problema que envolve várias casas, várias nacionalidades, vários animais de estimação e é um problema de lógica interessante para os nossos jovens. No capítulo seguinte, filas de espera, fila única ou em paralelo, de Rita Brandão, surge uma situação que se calhar já nos apercebemos. Quando estamos no aeroporto ou quando estamos numa fila numa superfície comercial, há sempre a questão que pode surgir nas nossas cabeças. Será mais eficaz duas filas ou mais filas em paralelo ou uma fila única? A resposta é dada neste capítulo. Recorre-se a conceitos na área da estatística, mas para saber a resposta tem de se ler o capítulo. Ah, eu pensei que ia revelar qualquer coisa porque eu estou curiosa também, gostava de saber a atenção para isto. É interessante também, se calhar pode ser tema de um próximo programa, nunca sei. Então fica com o Bia, ficamos com este para um próximo programa. Já temos dois programas garantidos. Já temos, é verdade, não falta em temas. No capítulo 9, temos um tema dedicado às conexões entre a matemática e a educação física. É da colega Isabel Condessa, matemática, educação física e o jogo e subdivide-se em duas partes. Na primeira parte, aborda-se os benefícios de uma perspectiva interdisciplinar no ensino da matemática e das suas conexões com a educação física e, numa segunda parte, sugerem-se mesmo exemplos concretos de atividades que podem ser desenvolvidas, envolvendo a educação física, de forma a criar oportunidades para integrar conteúdos de matemática. Portanto, aqui pontos interessantes de ligação. Ainda no âmbito das expressões, é verdade, ainda no âmbito das expressões, mas agora das expressões artísticas, temos o capítulo 10 que fecha a primeira parte do livro do colega Adolfo Fialho, Quando os Números Ganham Asas, portanto, vamos dar asas aos números, e a verdade é que todos nós nos recordamos de expressões como um, dois, três, macaquinho chinês ou mamãe dá licença quantos passos. Todos também nos recordamos do jogo da macaca ou quando cantávamos ou contávamos as pombinhas da Catarina e muitas outras lenga-lengas infantis. A verdade é que este capítulo procura dar asas aos números e explorar todas essas conexões que podemos fazer entre a matemática e as expressões artísticas. Não só a expressão plástica, mas a expressão dramática e várias formas de expressão. E assim está concluída a primeira parte dos dez capítulos. Faltam seis da segunda parte do livro. Estes focam mais temas de matemática e optamos por seguir a estrutura que achamos um fico condutor interessante do pré-escolar ou o ensino secundário. Assim, o primeiro tema trata essencialmente conteúdos do pré-escolar. É um capítulo muito completo de Carlos Pereira dos Santos, Alda Carvalho e Jorge Nuno Silva. Intitula-se Materiais Didáticos para a Educação Matemática no Pré-escolar. E a verdade é que há variados materiais didáticos. Há muitos materiais didáticos estruturados para este nível de ensino. Agora, estes materiais não funcionam de forma autónoma. O factor mais importante de sucesso é, de facto, a forma como se utilizam estes materiais. E aqui é feita uma exploração muito exaustiva desta temática. Como devemos explorar estes materiais no jardim da infância? Que é uma questão que, de certeza, não só os educadores, mas os pais também colocam diariamente. No próximo capítulo da autoria da Ana Paula e da Margarida, um problema de matemática em vários níveis de ensino é abordado a matemática que faz mesmo isso. Portanto, atravessa os vários níveis de ensino do primeiro ciclo ao ensino superior. E a verdade é que no ensino da matemática cada etapa serve de base à seguinte. Isso é muito importante. Explorar regularidades, formular e investigar conjeturas e numa fase mais avançada à sua demonstração são objetivos gerais do ensino da matemática. Neste capítulo mostra-se como o mesmo problema pode ser desenvolvido utilizando diferentes perspectivas e uma linguagem adaptada a cada nível de ensino. O próximo capítulo fala da temática da criptografia, de António Machiavelli e do Rogério Reis. Explora várias técnicas de estagnografia, de criptografia. O capítulo seguinte dispensa apresentações. O capítulo 14, portanto, não sei se a Silvia conhece o autor. Eu penso que conheço. É sobre o tema das simetrias nas nossas calçadas. Falo de exemplos das nove ilhas e apresenta o conceito de isometria muito importante nos programas em vigor. No capítulo seguinte, Dillen Amel intitula-se A aprendizagem de conceitos matemáticos fundamentados na sua etimologia e morfologia. E a verdade é que as palavras não são apenas palavras. As palavras são transmissoras de ideias, sentimentos e conhecimentos. Assim, o conceito, através da utilização da sua denominação e da sua descrição, poderá ser melhor percebido. É o conceito pelo conceito. E terminamos com o capítulo 16, a primitivação imediata de funções reais de variável real de Maria Ducaro Martins e Paulo Medeiros e aborda um tema muito importante, pertinente agora no âmbito do novo programa de matemática do 12º ano, que é o cálculo integral. A verdade é que com o cálculo da fórmula de Bero e com o cálculo de áreas de figuras planas podemos recorrer à primitivação de funções e assim simplificar os nossos colos. Para terminar, e muito rapidamente, o contributo que este livro pode trazer ou pode ser representar nos resultados dos alunos, porque é nisto também que se reflete muito neste trabalho de investigação, vocês querem melhorar os resultados obtidos pelos alunos a nível nacional. É verdade. Os resultados, quer a nível nacional como regional, impõem investimento nesta área e entendemos que este livro pode ser uma base, um contributo válido nesse sentido e até uma base para uma nova etapa aqui no ensino de matemática na região em que se perspectiva exatamente toda essa ligação entre os vários níveis de ensino e também entre as várias áreas. Entendemos isso muito importante, achamos que a Universidade dos Açores pode empenhar um papel importante na formação de professores. Nós temos uma oferta eleitiva que ainda hoje foi divulgada para todas as escolas, uma oferta no âmbito da formação contínua de professores. No âmbito também do programa para o sucesso para o ano prevê-se, portanto, colaboração da Universidade dos Açores com formações específicas para os professores do primeiro e segundo ciclo e, portanto, acho que estamos no bom caminho e esperemos que este seja um primeiro passo numa nova fase de relacionamento da Universidade com as instituições e do ensino da matemática em geral. Professor Ricardo, professora Ana Paula, muito obrigada pela presença hoje em estúdio e obrigada pela ajuda no comentário. Aqueles que possam participem do lançamento da apresentação ao público deste livro, ele acontece amanhã pelas 18 horas e os fãs da matemática ao seu encontro podem sempre consultar também a página no Facebook criada para o efeito para aceitar as suas sugestões também para colocar as suas questões www.facebook.com barra matemática ao seu encontro. O Açores hoje termina por aqui mas deixe-se ficar na companhia da RDP Açores. Nós voltamos amanhã e contamos consigo no mesmo sítio à mesma hora. Até amanhã. Música Música Música